Salve, salve, nação Tricolor! Como é que vocês estão? Tudo beleza? É, mais ou menos. Eu sou o Sérgio Lacerda e sempre um prazer estar com vocês aqui no nosso YouTube. No nosso canal, a TV PRC, que inclusive ano que vem vai ter várias coisas, vinheta, quadro novo, já, assim esperamos. E mais um Memória PRC no ar. Ainda não podemos soltar a vinheta porque é um segredinho que nosso editor está trabalhando dia após dia para sair uma vinheta bacana. E hoje eu tenho o prazer de receber meu amigo James Scrooge. Tudo bom? Tranquilão. Maravilha? Vamos lá. Então tá bom, vamos lá. Eu gosto do James. Ele é um cara de boas palavras. Ok, vamos lá. Belo cabelo, hein, James? Bem, né? Cara, hoje meu amigo James trouxe para nós várias informações de um dos maiores treinadores que o Paraná Clube já teve, né, James? Um dos maiores, com certeza. Eu acho que ele briga com outro cara ali para decidir. O Messi ou o Tassilio? Exato. Os dois estão no mesmo patamar. Hoje o nosso programa é sobre o Rubens Minelli. O Rubens Minelli, para quem não sabe, já teve quatro passagens aqui e bate de frente com o Tassilio. Você na sua casa, quem que você acha que foi o nosso maior treinador? Ou Tassilio ou Minelli? Comentem aí, vamos descobrir de acordo com vocês. Mas James, conta para mim. Quem foi o Rubens Minelli? Como é que ele chegou aqui para ser o nosso primeiro treinador? Bom, primeiro, vou contar um pouco da história do Minelli, né? Que o Minelli foi, na década de 70, tricampeão brasileiro. Foi bicampeão no Internacional em 75, 76 e com o São Paulo em 77. Então, para você ver, é um técnico renomado. Ele foi como treinador, né? Treinador. Inclusive, ele poderia ter ido para a Copa do Mundo e dirigir a seleção brasileira na Copa de 78 na Argentina. Mas como tinha ali, talvez, o esquema dos militares na época, tudo, a CBB na época, então ele acabou no Nino foi o Claudio Curtinho, que era o capitão, né? Mas então ele é o técnico renomado mesmo. E quando teve a fusão, em 89, ele a princípio não era o técnico do Paraná. Poderia estar o Valdir Espinosa, que dirigiu o Flamengo na época, e o Edu Antunes, irmão do Zico, né? Que era técnico do Botafogo. Mas no começo, no finalzinho ali de dezembro, o Minelli acabou acertando com o Paraná Clube e o contrato de um ano. E como é que foi, James, essa chegada do Minelli para a galera? Após a fusão, estava aquela coisa que jogador fica. Como é que foi a recepção da torcida naquela época? A torcida gostou, porque, como falei, é um cara, um técnico de renome, né? E vinha para comandar esse novo clube, né? Tanto que ele teve muito trabalho, né? Porque, veja só, ele pegou dois plantéis, né? Do Colorado e do Pinheiros, que mais ou menos, ele dava uns 40 jogadores, e teve que fazer uma peneirada aí em 15 dias. 15, até menos, né? Teve que fazer uma peneirada com esses jogadores aí, para ver quem ia ficar no Paraná e quem ia ser dispensado. No começo de janeiro, o Paraná, acho que dia 5 ou 6 de janeiro, o Paraná apresentou-se na Vila Olímpica lá e daí teve aquele mar de jogador lá. Tanto que ficou ali, ficou ali o Mar, que era a base aqui do Colorado, ele ficou. O Eden Nelson, jogou no Colorado, também ficou na peneirada. O Lil Circa, no ponta esquerda, ficou. O Enagio, que jogava no Pinheiros, ficou. Marquinhos Ferreira também. Então ele pincelou ali, acho que talvez uns 10 jogadores ali, dos dois elencos, ele acabou ficando no Paraná Clube. Então o Minelli, sem dúvidas, é um dos maiores treinadores, porque participou de diversos títulos. Diversos títulos, é. Quais foram os títulos que ele participou? Por mais que ele não tenha sido campeão em 91, mas ele, aquela base de 91, da nossa seleção que o Paraná tinha, ele começou aquela base de 91, ele comandou o Paraná em alguns jogos do Brasileiro de 91, acabou saindo, mas depois veio o Tassilho e manteve a sequência e foi campeão. Mas em 94, ele voltou para o Paraná em 94, no quadrangular final. No quadrangular final, ele veio substituindo o Cleocirio Santos do Tigo, que estava comandando o Paraná, e só manteve a base ali, a sequência, para a conquista do bicampeonato. E é o nosso pentacampeonato, né? Ele foi o nosso técnico do pentacampeonato. E ele foi em 97? Em 97, ele comandou o Paraná em 97. Inclusive foi a última passagem dele. A última passagem, é. Inclusive em 94, quando o Paraná ganhou do Londrina, lá naquele jogo do pênis e tal, ele se emocionou muito lá, parece que o velhinho quase teve um negócio lá. Mas ele teve um treco, né? Então ele é um baita treinador. Não precisava, acho que muitas palavras ali, acho que ele resolvia tudo ali. E depois de 97, James, teve alguma sondagem, provavelmente, para ele voltar? Teve algum comentário do Minelli voltar? Não, não. Acho que depois dessa, não. Acho que de repente ele já estava mais afim de encerrar a carreira, tudo, né? E o que você acha que era o grande diferencial do Minelli? Você, que pôde acompanhar esse trabalho, para você, qual que era o grande diferencial do Minelli como treinador e as equipes dele? Ah, eu acho que era o potencial dele como técnico, né? Ele sabia armar o time em campo, ele sabia fazer as modificações secas, tudo, né? Ele era um estrategista. Ele era um cara que tinha experiência e conseguia colocar isso em campo, né? E vamos para números, para fechar com números. O James é nosso historiador, que tem, você não tem ideia do que esse rapaz tem de material. Inclusive, a mulher dele está chutando ele de casa porque não cabe mais jornal. Não. Vou sair de casa. Ou eu, ou os jornais. Os jornais, né? Os jornais, claro. Então vamos para números, James? Vamos falar de números. Vamos lá. Vamos provar a importância do Minelli como treinador do Paraná, para a galera que não tem noção. Vamos para números. Quantos títulos o Minelli teve aqui? O Minelli teve 94, 94, e 97 o Penta Campeonato, né? Certo. Então foram dois títulos. Deu dois títulos, mas a importância dele aqui nesse início do Paraná Clube foi no ano de 90, né? Sim. No ano de 90 ali, ele merece ali, ó. Uma nota 10 naquele ano de 90. Por mais que o Paraná não foi campeão da Série C, que poderia ter sido campeão, mas a equipe que ele comandou ali foi sensacional. Legal. E o Minelli comandou quantos jogos aqui? Comandou 125 partidas. 125 partidas. 125 partidas. 125 partidas. Hoje, assim, você pode pensar, mas 125, mas você vê, são números, né? Hoje tem um campeonato brasileiro que são 40 partidas, mas naquela época não tinha, né? Então são 125 partidas, é um bom número, né? Exato. E 56 vitórias, 45 empates e 25 derrotas. Olha! É um número... Bem alto. Bem alto, né? Ô, Jair, tira uma dúvida pra mim. Quantos anos o Minelli tem? Hoje? O Minelli hoje tem 89 anos. 89 anos. Inclusive, é muito bacana frisar que o Minelli sempre comenta do Paraná Clube. Por dois motivos. Porque ele fala que ele ama o Paraná Clube, ele gosta do Paraná Clube. E outra, porque ele nasceu no dia 19 de dezembro de 1928. Caramba! No dia da fundação do Paraná Clube. Olha que... É, então olha... Então é por isso que eu acho que ele tem essa ligação com o Paraná Clube. No dia, né? No dia da fundação do clube que é o aniversário dele. Então, mas ele sempre comenta do Paraná Clube. Já vi várias entrevistas dele, né? De pessoas que conversaram com ele que ele sempre comenta muito bem do Paraná Clube. Então é isso, James. Valeu, Sarginho. Valeu, parceiro. Obrigado. Minelli, sempre um prazer. Se puder, nos avise pra bater um papo com o Tricolor. Vai ser uma honra. Tamo junto, Nação Tricolor. Valeu!